Olá, bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair e hoje eu quero dar de presente para você uma concordância da Septuaginta. Sim, uma concordância da Septuaginta. Você encontrará ela na descrição desse vídeo, após, claro, o link do meu curso de grego, do Novo Testamento, curso de Bacharentologia e depois, por último, você encontrará o link do local onde você baixa a Septuaginta, a concordância da Septuaginta. Ela é uma das melhores concordâncias, não temos nenhuma concordância dessa em língua portuguesa, grego-português, e por isso ela vai estar em inglês. Mas isso já é o suficiente para te auxiliar nos seus estudos. Às vezes você quer saber como uma palavra foi traduzida do hebraico para o grego, ou você quer saber quantas vezes essa palavra aparece na Septuaginta como um reforço para os seus estudos no tocante ao Novo Testamento. Lembrando que uma concordância não deve ser usada como dicionário. Nunca utilize uma concordância como dicionário. Você pode cometer erros agressivos por utilizar dessa forma. Mas, caso você for estudar, ah, eu quero saber como que a palavra pir era utilizada, quantas vezes ela apareceu na Septuaginta, em que versículos bíblicos, por que foi dessa forma, se sempre foi para traduzir a palavra fogo, e por aí vai. Então, nesse sentido, você busca, uma busca na concordância é excelente, né? Coisa que nem sempre o dicionário traz para você. Muitas vezes o dicionário, ele traz lá duas, três, quatro, dois ou três versículos bíblicos, duas ou três definições, e às vezes numa concordância você consegue achar uma maneira, uma coisa que você não encontraria no dicionário. Então, por isso que é muito importante as concordâncias. Eu gosto muito delas. Então, já eu vou agora para gravar minha tela. Então, só continua. Aqui, ó, na descrição do vídeo você vai encontrar o link dessa concordância aqui, né? Que é a concordância Septuaginta e das antigas versões gregas do Antigo Testamento, incluindo os livros apócrifos, tá? É uma concordância excelente, tá? Elas são em dois volumes, né? Então, temos aqui o volume 1. Ela é muito boa, só você vai clicar no link, você vai baixar no PDF aqui ou em outro modelo de livro que você queira. Aqui eu não vou conseguir aumentar muito, né? Porque ela, aqueles, eles coisam, mas olha como que funciona o tanto de citação, né? É, olha, olha que interessante, né? Então, é, veja que as letras são bem pequenas, então na hora de pesquisar você vai ter que procurar uma palavra bem grande, né? Você vai ter que aumentar pelo PDF, né? E assim vai. Então, ó, Agapes, Agapesses, né? Agapesses, Agapetós, olha quantas vezes aparece a palavra Agapetós. E aí, vai fazendo a sua pesquisa, vai organizando, né? E assim vai. Então, essa concordância aqui, cara, ela é muito boa. Eu tenho ela, né? Eu já baixei o PDF dos dois volumes e ajuda em muito. O que tá em inglês não interessa tanto porque veja que a citação dela é direto do grego, né? Então, ela cita muitos versículos bíblicos e ela traz informação em outras versões, como a recensão de Áquila, a recensão de Teodosião, né? Isso ajuda muito, né? Ele traz as citações da Septuaginta, de um texto principal, mas ela também traz aqui outras Septuagintas, outras versões da Septuaginta que também citam, né? Aquela passagem como variante, né? Como são traduções, elas trazem palavras diferentes também. E isso, cara, é uma informação que vale muito na hora de estruturar o seu estudo. Às vezes você quer buscar uma palavra que acontece no Antigo Testamento, você tá pesquisando no Novo Testamento e você, opa, como é que é essa palavra que era entendida no Antigo Testamento? E aí você busca lá, você vê na concordância aqui, na Septuaginta, às vezes no Hebraico também, mas não deixa na mão, cara, essa aqui é uma concordância que não te deixa na mão. Eu gosto muito, mas muito mesmo dela, é tanto que eu tô indicando pra vocês aqui do canal e é isso, não tem muito o que falar, não tem muito o que enrolar, essa é a concordância aqui que eu tô deixando pra vocês, beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima, até a próxima indicação.